Como é que é meus putos de ação já para mais um vídeo e como o título indica, malta, eu estou farto, farto, farto do meu 106 XSI no que toca a condução e direção. Eu gosto muito do carro, gosto do carro, gosto da condução, o carro curva bem, é palmas aquela direção assistida. Abraço, meus amigos, faz-me completamente deixar de gostar de andar no carro, evito andar no carro, porque se eu for, por exemplo, andar na autostrada, eu levo o carro tudo numa boa. Agora, se eu for dar um passeizinho em que tenha que estacionar, em que tenha que ir a um restaurante, por exemplo, jantar e tenha que estacionar e, epá, esqueçam, esqueçam, aquilo é duro, é desconfortável. Epá, eu sei que o carro é assim e vocês vão me dizer, epá, eu acho que eu te compraste o carro, já sabia que o carro é assim. Epá, sim, mas ou eu já estou velho ou estou muito fraquinho porque aquilo já me enerva. O G40 também não tem direção assistida, mas como tem uma rodazinha pequenina, uma jantezinha 13, o carrinho até vira bem, pois patina por tudo o que é sítio. Aquilo até vira rápido. Agora o XSI, já com 185, jante 14, epá, e o carro, digamos, não tem assim tanta sarda, epá, custa muito a virar. Mesmo a curtir, e perdoem-me os puristas da direção sem ser assistida, mesmo a subir uma serra, a curtir uma serra, epá, torna-se desconfortável. Porque há muitas curvas que a gente até quer ir com uma mão no volante e eu com a outra na caixa, como um gajo faz no Cup e no 16GT e tal. Epá, aí no XSI certas curvas mais fechadas, epá, nota-se mesmo a falta da direção assistida. E eu quero andar mais com o carro, eu quero andar com o carro no dia-a-dia. A minha mulher quer dar-me uma volta e... Ah, minha, alguma vez ela leva o XSI com a direção assistida a abraço? Nunca! Jamais, nunca lhe pegou. Nunca. Enquanto nos outros carros, no Cup, no GTI, no Punto GT, ela até andava por cá, epá. Por exemplo, não, a direção assistida ajuda muito para estacionar, etc. E pronto, vai ter que ser. Então, o que é que eu tenho aqui e quanto é que gastei, o que é que é preciso para pôr direção assistida no 106XSI? Hoje é esse o vídeo. Então, o que é que a gente precisa? Precisamos da bomba elétrica. Isto é uma bomba elétrica de um Cup. Lá está, para termos a nossa direção assistida elétrica. Há sistemas mecânicos, há sistemas elétricos. No caso do Cup, é um sistema elétrico e precisamos da bomba da direção assistida elétrica. Depois, precisamos aqui da coluna de direção. Também precisamos da coluna do 106GTI ou do Cup para aplicarmos no nosso XSI. Falta aqui uma bolacha que creio que vai ser onde encaixa as manetes. Eu não sei precisamente onde é que a bolacha encaixa e o que é que faz. Mas um amigo meu, que já montou a direção assistida no seu XSI, fez-me uma bolacha em 3D. Falta aí buscar. Não fui buscar. Não consegui buscar a tempo de fazer este vídeo. Mas ele já fez a bolachinha. Quando eu for fazer a instalação, eu vou tentar mostrar qual é a bolacha. Ou então ponho nesta edição, se entretanto ele me mandar uma foto, eu agora na edição coloco. Falta uma bolachazinha que ele faz em 3D que vai ser precisa para fazer a instalação. Depois, o que é que a gente precisa? Precisamos aqui dos braços e dos terminais. Também do 106GTI ou do Cup. Vocês estão a ver aqui este terminal já todo empenado. Está sim senhor. Este está bom. Este está empenado. Porquê? Porque eu fui buscar este material todo a um 106GTI que estava captado. E pronto, digamos, os bracinhos estão bons. Estão ok sim senhora. Mas este terminalzinho já está aqui a modos que... Então eu vou mandar vir novos para quando fizer a montagem. Montar logo os terminais novos. E ficar logo tudo certinho. Mas de qualquer maneira, vinha no pack. O rapaz fez o preço deste material todo conjunto. A única coisa que ele não tinha era a bomba da direção assistida elétrica. Porque na fruta estava danificada. Mas um amigo meu tinha... E até me ofereceu. Ele tinha isto. E pronto, vamos montar esta. Depois, o que é que a gente precisa aqui? Precisamos da caixa de direção que está aqui completa com os respectivos tubos. Ok? Sem nada cortado. Lembrando aqui a malta que a tirar isto é o pontapé. E cortam estas pontinhas, estas coisinhas todas. Precisamos aqui da caixa de direção impecável. Esta, pelo que o rapaz me disse. O rapaz que me vendeu este pack todo. Tinha sido reparada há bem pouco tempo. Até aqui este fogo é novo. Independentemente de já ter saltado aqui a abraçadeira. Mas este fogo tem aspecto até de ser novinho. E pronto, o rapaz garantiu-me. Disse, pá, Yuri, não te preocupes. A caixazinha foi reparada. Está bom. Não tem fogos. Não tem nada. Portanto, pá, vou ter que montar isto no meu XSI urgentemente. Bomba elétrica, caixinha nova, coluna, pá, dos braços, terminais, etc. Vamos montar no XSI. Eu agora não sei se vou conseguir filmar a montagem em si, porque agora tenho uma vida um bocado mais apertada. Mas, de qualquer maneira, se eu não conseguir filmar a montagem em si, depois eu faço um vídeo a virar assim com o dedo e tal, só para vocês verem como é que funciona. Vocês estão a ver aqui de lado. Eu tenho aqui este material. Porquê? Uma das coisas que eu também vou querer trocar no XSI vai ser o tablier, porque ele tem uma estaladela e eu não gosto de ver. E uma vez que estes carros, GTIs, Cups, XSI sofrem muito de radiador da sofagem, eu já mandei vir aqui previamente um radiador da sofagem para quando remover o tablier, aproveitar e montar logo isto. O radiador da sofagem vem assim, com as respectivas esponjazinhas para que a gente tenha ruídos parasitas, traz também estas esponjazinhas com fita para a gente colar e ficar logo bacana. Eu acho que, não me enganei na referência, se eu não me enganei na referência, o radiador da sofagem é este. Lembrando, eu já troquei no meu Cup, eu já troquei no meu primeiro GTI, já troquei no meu segundo GTI, enfim, tudo o que é que Cups e GTIs sofrem à brava de radiador da sofagem. O radiador da sofagem veio da Autopartes Logística e eu vou-vos dizer o preço, foi 20€ e 13 cêntimos. É bastante barato, se vocês precisarem um dia tirar o tablier por alguma razão, pá, troquem logo isto, porque o preço é bastante barato, mas a mão de obra é a doer. Eu não sei se vou fazer logo tudo na mesma altura, em princípio eu vou montar primeiro a direção assistida, depois outro dia é que vou montar o tablier, porque eu acho que não vou conseguir conciliar as duas coisas, até porque eu ainda não achei um tablier em condições. Já fui ver muitos tabliers que na net estão ok, mas vamos ver, tem apoios partidos, estão instalados, e pá, eu quero pôr o XSI completamente direitinho, então só vou trocar o tablier quando achar um mesmo mesmo novo. Pá, um XSI com direção assistida acompanhar com um tablier velho não é a mesma coisa, não é? Não é a mesma coisa. Depois, o que é que eu também tenho aqui? Vou aproveitar. Quando trocar o radiador da direção assistida, vou colocar também todo o líquido de refrigerante novo, tirar o velho, não só para ficar com o circuito mais lavadinho, mas também para fazer mais uma retirada de líquido que está lá velho. Lembrando que eu comprei o carro, era de uma senhora, o carro tinha um bocadinho falta de manutenção. Convém a gente agora fazer umas mudazinhas, eu meti o radiador de água, mas convém a gente fazer umas mudazinhas, pá, sempre para lavar o circuito, para que tire aquela lixarada toda e fique com o líquidozinho rosinha, bonitinho, tudo à maneira, ok? O líquido também veio da AutoParts Logística e foi 11,92€. Portanto, malta, fiquem atentos, eu se conseguir vou fazer a instalação do kit de direção assistida e vou documentar tudo. Se não conseguir, vou pedir ao rapaz que fizer a instalação para fazer uns takes para eu depois fazer um videozinho a mostrar aquilo a funcionar e ter partes da montagem por cima. Eu adorava ter tempo, eu agora estou com um bocado de menos tempo, numa correria valente, mas vamos ver como é que corre, ok? Então, estas são as peças que vocês precisam montar no vosso XSI ou num AXGTI ou num AXGT ou num 166 Rally. Pronto, se quiserem pôr direção assistida nesses carros, este é o pack que vocês precisam comprar. Este pack todo custou-me sensivelmente 120€. Foi um preço muito bacana, por norma estes packs aparecem à venda a 200, 250€, tudo pronto, chegar e montar. Ficou-me a 120, o rapaz foi um porreiraço, fez-me um grande apreço e pronto, agora é só a esperarem pela instalação e pá, digamos, é pá, isto faz mesmo falta num XSI, num Rally, num AXGT, etc. Pá, se vocês se dão bem com direção assistida a braço, tudo bem, respeito a vossa opinião, mas por favor, respeitem a minha, eu detesto andar com o carro sem direção assistida, é que pá, é que detesto mesmo, é que eu adoro o carrinho, ele é quadrado, adoro aquele bafo de filtro que o carro faz, adoro o corte, ele é brrrrrrrrr, é mesmo taralhou, curto mesmo do carro, curva muito bem, mas depois a direção assistida pá, pfff, ai, detesto. Vai malta, na descrição vou deixar o link destas pecinhas de Auto Parts Logístico, vou deixar listado o que vocês precisam para aplicar nos vossos carros este kitzinho. pá, fiquem bem, um grande abraço e um grande gás, meus putos!